Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer o esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual, a gente o construa igual. Eu fico muito feliz quando eu vejo um homem do agronegócio como ministro da Agricultura, como companheiro Fávaro. Ou seja, eu penso que o Fávaro é a perspectiva que nós temos de fazer com que as pessoas sérias, os homens de negócio do agronegócio, os empresários de verdade que sabem a responsabilidade da produção de alimento nesse país, que sabem a necessidade da produção sem precisar ofender ou adentrar a floresta amazônica, o aportonal ou qualquer outro bioma que tem que ser protegido. Esse empresário que produz de forma responsável será por nós muito respeitado e muito bem tratado. Agora, aqueles que quiserem temar e continuar de respeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido, usando o agrotóxico que não pode ser usado, a força da lei imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida, porque nesse país tudo vale. A única coisa que não vale é o cidadão bandido achar que pode respeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação.